Sete anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai. Servia a ela, que a ela só por prémio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos, assim lhe era negada à sua pastora como se a não tivera merecida, começou a servir outros sete anos dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida.